Tempo. Algo que podemos sentir, ou melhor, viver. O tempo é o nosso grande aliado. Com ele nós amadurecemos, realizamos descobertas e escrevemos histórias. Deixe ele nos inspirar. Realize sonhos, dance, cante, mude um hábito. Os hábitos mostram quem verdadeiramente somos. Provam que não estamos sozinhos e nos questionam como queremos aproveitar o tempo. Ontem é passado, amanhã é futuro e o hoje não é à toa que também chamamos de presente.